Sejam bem-vindos ao meu canal, eu sou o Sirius e hoje eu serei o seu fiteão trazendo pra vocês Overwatch, chegou aqui o evento de terror de Halloween, Overwatch de terror de Halloween, Dr. Junkstein voltou, é um evento bem antigo, né, enfim, acontece aí sempre, mas nós iremos testar aqui hoje, então se você curte Overwatch, se você gosta de me ver jogando Overwatch, dá like, comenta, apoia o conteúdo de Overwatch que eu vou trazer sempre Overwatch pra vocês, beleza? Beleza? Seis novos visuais lendários, vamos clicar aqui em continuar, deixa eu já abrir minha caixinha aqui, minha caixinha de Halloween que na verdade é umas brawris, vem uma lendária, vem uma lendária, ah merda, ok, acontece às vezes, né, às vezes a gente não tem tudo que a gente quer, inclusive eu queria ter, eu mesmo e nem tenho, né, vamos jogar aqui e vamos jogar o evento de Halloween, ok? Vamos jogar no especialista, porque eu quero desafios Ok, vai começar a vingança de Junkstein E o que que a gente vai fazer aqui, galera? Vamos jogar de Torbjornis, Torbjornis, ele já teve o rework dele aqui, então a gente pode fazer, destruir aqui e jogar lá, deixa só ela voltar ali o intervalo Além disso, além disso, a gente pode, uuuh, já temos o rework do Stobjornis aqui Ó, vou jogar a torreta, piring Cheia de potencial, amigo, vamos jogar Adoro jogar de Stobjornis, Torbjornis, senão a galera me xinga, é Torbjorni, não Tobi E esse evento aqui, o que que acontece? É o mesmo mapa antigo, tá, do outro evento, do evento anterior Você vai eliminando hordas, é um PVEzinho, daqui a pouco vai chegar um boss aí incrível pra gente poder Metralhá-lo E a gente vai brincando aqui, bonitamente Se você curte Overwatch, quer me ver jogando nas live streams aqui do canal, que são todos os dias, às 18 horas Deixe nos comentários, dá like, vamos Ai meu Deus Vamos trazer aí Uma separada legal aí pro canal, uns Overwatch A roda furiosa do Junkstein Ai meu Deus do céu, de novo não, quebra ela Ninguém merece, a gente tem que defender esse portão aqui Só que né, agora tá tudo certo, aqui tá bonitinho, tá tranquilinho Vou jogar ela aqui ó, deixar um pouquinho mais atrás, porque aí ela já pega mais esses que tão vindo aqui ó E esse rework aqui do Torbjorni Ficou bem legal, o ultimate dele tá bem bacana Eu já gostava dele antes, agora eu gosto muito mais Estamos bem? Estamos bem Ih, surgiu a presença maligna Não, 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 não Já era Chegou o rapper O ceifador, o rapper Vamos matar ele galera Rolê rapper, tá de brincadeira comigo né? Alguém vai me curar? A gente tem um Zenyatta Me cura Obrigado Não é possível que a gente tenha um suporte no time e o suporte não nos cure Meu Deus Tchau pneu da morte Hoje não amiguinho E aí a gente vai ficar aqui até começar a ficar uma coisa difícil de a gente se ferrar Porque daqui a pouco, daqui a pouco começa Daqui a pouco a parada fica louca Minha torre está sobre ataque Já viram que o negócio está começando a ficar mais difícil né? Os ataques estão vindo com maior frequência Estão mais resistentes Tem até amiguinhos morrendo ali, não sei como, mas tudo bem Não sei como as pessoas conseguem ficar morrendo neste começo aqui, mas tudo bem né amigo Tá chegando Meu Deus, que medo É o gordão, é o monstro do Junkinstein Galera, é basicamente a mesma coisa Núcleo fudido Nossa Aí eu me ferrei mesmo Aí ele me puxou, ele me deu um Hulk sinistro Eu acabei falecendo neste momento incrível Vai explodir aqui não Preciso de cura Obrigado Como é que mandou obrigado? Não sei Apertei o F aqui sem querer galera Foi sem querer querendo Ferrou galera Chegou assim merda Não acredito em Invocador Eu tenho essa esquina, essa esquina é legal pra caramba Eu acho que a Blizzard Ela poderia fazer algo um pouco mais elaborado GG, nosso portão não vai aguentar Nosso portão não vai aguentar Nosso portão não irá aguentar Posicionar minha torreta aqui Ai meu Deus, vai aparecer Que é o Jughead Obrigado pela cura Preciso de cura E ai amiguinhos A gente vai conseguir passar esse modo aqui será? Falta um minuto ali pra gente ver o que vai acontecer aqui Estamos bem, estamos muito bem Estamos sendo os melhores de todos os tempos Porque a vida é assim Se você não é o melhor de todos os tempos Alguma coisa está acontecendo de errado na sua vida Procure ser o melhor Obviamente Ai meu Deus, vai explodir não Aqui não Doutor Junkinstein Ai meu Deus, o Rapper Eu vou morrer É, eu acho que não vai dar não A galerinha não está curando Tem que ter um soldado ali Que poderia estar dando curas para nós Mas não está dando cura para nós É tenso E ai amiguinhos, o que vai acontecer agora? Agora é o pau quebrando Agora não tem o que fazer não Chegou a Messi maldita Ai meu Deus Chegou os bosses Os bosses somos nós Já era, perdemos Ai meu Deus Os caras decidiram ficar lá em cima Tá bom, derrota Aceito a derrota Derrota vale a pena Vale a pena perder Vale Os caras decidiram ficar lá em cima A galera tinha que ter ficado um pouquinho mais para aqui para baixo Para poder se agrupar Jogada da partida O que ele fez de jogada da partida? Me explica Nossa Que incrível Uau Que incrível 115 abates para o torre Vota em mim que eu sou o melhor Equipe ruim Equipe ruim isso aí Isso aí Mais um votou em mim Porque sabem que eu sou o melhor de todos Estão ligados Vamos sair aqui da partida Não vale a pena ficar aqui Esse povo é chato E não deu para a gente pegar Uma vitoriazinha ali Infelizmente Mas esse daqui é o evento de Halloween A gente se vê no próximo vídeo Deixa nos comentários Você quer mais Overwatch? A gente traz mais Overwatch Um abraço para todo mundo Valeu Fui Fui